O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Os bombeiros retomaram na manhã desta segunda-feira as buscas ao casal desaparecido na Lagoa dos Patos desde a semana passada. Marcelo Martins Moreira e Jocely Ana Pereira saíram em um barco com motor na segunda-feira para pescar. Desde então não tiveram mais contato com a família. As buscas iniciaram na sexta-feira, 9 de setembro, e ganhou reforço durante o final de semana. No domingo, uma equipe da Marinha se juntou às equipes de bombeiros voluntários e civis que participam das buscas. Um avião de pequeno porte colabora também com as buscas, que no sábado contou com um helicóptero da Brigada Militar. Uma embarcação foi encontrada à deriva próxima ao farol Cristóvão Pereira, em Mostardas. As equipes tentam confirmar a identificação do barco para saber se é o mesmo usado pelo casal. As buscas devem seguir durante toda esta segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto